E aí, nerdão! Eu sou o Torugo e este é o Nerd Alerte da NDN, seu resumo semanal de notícias que importam. Bora para o giro de notícias, mas antes, dá aquela força pra gente, se inscreva aqui no canal e deixa aquele likeão. Mago Rob vai trocar Barbie pelo Sims em filme live action. É isso, deixa a Barbie de lado, galera. A atriz Margot Robbie agora está se aventurando em outro universo, o dos Sims. A produtora da atriz, a Lucky Shark, vai produzir um filme live action baseado no famoso jogo da Electronic Arts. Sim, você leu certo. Seus Sims favoritos podem ganhar vida na telona. Kate Heron, a mente por trás da primeira temporada de Loki da Marvel, é quem vai dirigir e coescrever o roteio. Brian Redman, que também trabalhou com o Harry em Doctor Who, vai dar uma mãozinha na escrita. Até agora não temos muitas informações, mas a EA, produtora do jogo, está envolvida no projeto. A série Gen V, spin-off de The Boys, está a caminho de sua segunda temporada e as novidades já estão começando a aparecer. As filmagens começam em abril no Canadá e a história se conectará diretamente com a trama da quarta temporada de The Boys, trazendo inclusive personagens como Homelander e Butcher. A primeira temporada de Gen V já está disponível no Prime Video e a quarta temporada de The Boys estreia na plataforma em 2024. Após o lançamento do capítulo 103, o mangá Dragon Ball Super entrará em pausa. A Suecia, editora do mangá, confirmou que a série não estará presente na V-Jump em abril, também sem confirmar um retorno em maio. A pausa é compreensível, considerando o falecimento recente de Akira Toriyama, criador da série. Os fãs demonstraram apoio à decisão, reconhecendo a necessidade de um tempo para lidar com a perda. Apesar da pausa, o legado de Toriyama continuará vivo através de Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima e de outros projetos como Sand Land. Star Wars The Acolyte finalmente deu o ar da graça com um pôster oficial e um trailer. Se liga! A nova produção retrata uma investigação de assassinatos no fim da Alta República, uma época próspera em que a República Galáctica investia na exploração do universo e na expansão do seu alcance para mais planetas. É uma época de paz na galáxia e também um período em que os Cavaleiros Jedis receberam o caráter de mito que carregam durante toda a saga. No entanto, uma série de crimes contra a ordem os coloca na posição de investigadores. Rapidamente, os Jedi percebem que uma antiga luna, a padawan Mai, pode estar por trás das mortes. Porém, nem tudo é o que parece ser e misteriosas forças sinistras surgem por trás de toda a trama. Star Wars The Acolyte estreia em 4 de junho no Disney Plus. Após 25 anos, a jornada de Ash e Pikachu chega ao fim, dando início a uma nova era com a série Pokémon Horizontes. E agora temos novos protagonistas, Liko, uma personagem tímida com um pingente misterioso, e Roy, sonhador e destemido como Ash. Horizontes é a primeira nova série principal de Pokémon após 25 anos e é uma ótima oportunidade para novos fãs se conectarem com a franquia, enquanto os veteranos podem desfrutar de uma nova perspectiva e personagens. A série promete ser emocionante com novos mistérios e Pokémons da nona geração. A série Pokémon Horizontes já está disponível na Netflix. Boas notícias para os fãs de Fairy Tail. A sequência do mangá 100 Years Quest vai ganhar um anime e a data de estreia já está confirmada, julho de 2024. Nessa nova série, a guilda da Fairy Tail embarca em uma missão super perigosa que ninguém nunca teve coragem de fazer antes. Uma cidade misteriosa, um espírito que dá aquela frios e um novo inimigo sinistro em um continente desconhecido para explorar. A animação fica por conta do estúdio JC Steff e o roteiro nas mãos de Atsuhiro Tomioka. E o elenco de voz original está de volta, trazendo aquela nostalgia para os fãs. Fairy Tail está disponível hoje no Max e Crunchyroll. Ainda no mundo dos animes, vamos para a CDZ. A Toei Animation liberou o trailer da terceira temporada do remake de Sanseya, Os Cavaleiros do Zodíaco. E a data de estreia já está definida, 1º de abril. E não, não é mentira. Vamos para o trailer. Nesta nova temporada, damos seguimento à saga do Santuário, com os cavaleiros finalmente chegando ao fim das 12 casas e superando os Cavaleiros de Ouro. A série que iniciou na Netflix agora tem uma nova casa, a Crunchyroll. Então, agora é um bom momento para maratonar e ficar em dia para acompanhar. No mundo dos games, a Sony inicia produção nacional de discos para a Playstation 5. É isso mesmo, a nova fábrica será na Zona Franca de Manaus e em parceria com a Solutions to Go. E isso traz várias novidades. Primeiro, seus jogos chegarão às lojas mais rapidamente, sem precisar esperar por importações. Segundo, que teremos suporte para jogos de até 100 GB, como é o caso do aclamado God of War Ragnarok. E terceiro, a fábrica não apenas atenderá o mercado brasileiro, mas também distribuirá discos para toda a América Latina. A equipe da Sony passou semanas no Brasil para garantir a qualidade da produção e o treinamento da equipe local. A Solutions to Go já fabricava discos para consoles Playstation de até 66 GB e agora expandirá sua capacidade para atender a demanda do PS5. Ainda não há informações sobre quais outros jogos serão fabricados na nova instalação, nem se a produção nacional afetará o preço dos títulos, que é o que mais interessa aos jogadores. Mas uma coisa é certa, essa é uma ótima notícia para os gamers brasileiros e latino-americanos. Prepare-se para uma explosão de Kamehameha! A Bandai Namco liberou um novo trailer de Dragon Ball Sparking Zero, o próximo jogo de luta da franquia Dragon Ball. Se liga! A apresentação foi focada nas novas mecânicas de luta e revelou novos personagens, como Broly, Kale, Super Trunks, Hit e muitos outros, incluindo Nappa, Butter e Juice. Sparking é parte da franquia Budokai Tenkaichi e o gameplay deixa claro que a essência da série segue a mesma, um jogo de luta em arena 3D com bastante espaço para ser utilizado. Ainda não há data de lançamento, mas Sparking Zero estará disponível para Playstation 5, Xbox Series X e S e PC. E essas foram as principais notícias do Mundo Nerd. Para ver mais conteúdos diários, acesse folhavitoria.com.br barra geek. E não se esqueça de seguir a NDN aqui no YouTube e nas redes sociais, que toda semana eu e a Carol estaremos aqui para trazer aquele resumão semanal. Deixa aquele like e também compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Valeu galera, fui! E aí